Que tal fazer um bolo de milho verde? Muito fácil e rápido de fazer. É só bater tudo no liquidificador e pronto. Vem comigo, vem fazer esse bolo hoje mesmo, vem. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje vamos fazer uma receita de bolo de milho verde com o milho direto da espiga. Essa época do ano já tem bastante milho verde para vender. Essa receita vamos usar apenas três espigas. Vamos então aos ingredientes. Três espigas de milho estão aqui. As três espigas de milho já debulhadas. Se for substituir por milho de latinha, você vai precisar de duas latinhas. Dois, não, três ovos, uma xícara de leite, uma xícara de açúcar, uma xícara de milharina ou flocão ou fubá. Meia xícara de óleo, meia xícara de queijo ralado, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de fermento em pó. Lembrando que a nossa xícara mede 240 ml. Pessoal, o milho nós já tiramos da espiga. Quando o milho está barato, a gente compra bastante, tira da espiga e congela no freezer. Em saquinhos de três espigas. Quando vai usar, é só descongelar no micro-ondas e pronto. Vamos então ao preparo. Mas antes, já deixa o forno pré-aquecendo a 180 graus. Pessoal, no liquidificador, vamos colocar os ovos. Os ovos. O leite. O açúcar. A milharina. O óleo. O sal. Pessoal, agora vamos bater para misturar bem. Pronto. Agora vamos acrescentar o milho verde. Vamos acrescentar, vamos por aos poucos. Vamos bater para não quebrar o liquidificador. Vamos bater. Pronto, pessoal. Agora vamos acrescentar o queijo. O fermento. E vamos dar uma ligeira batida. Pessoal, agora vamos passar para a forma. A forma já foi untada com margarina e açúcar. Nossa, a forma mede 32 por 22 centímetros. Vamos colocar a massa, então? Nossa, pessoal, olha que massa. Hum, cheirinho de milho. Pessoal, agora vamos levar ao forno por mais ou menos 40 minutos. Ou até ficar douradinho por cima. Pronto. Agora é só esperar. Pessoal, o bolo ficou pronto. Agora vamos esperar esfriar para cortar. Pessoal, já cortamos um pedaço desse bolo de milho verde. Olha que delícia que fica esse bolo. E com um cafezinho quentinho, então, nem se fala. Fica melhor ainda. Hum, olha, tem até as espinhas e o milho. Olha que gostoso. Hum, bem gostoso mesmo. Então, é isso, pessoal. Se você gostou dessa receita, dá um joinha e se inscreva no canal para ajudar nosso canal a crescer. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Oi, pessoal. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e deixe o like. E continue assistindo outros vídeos nesse canal. E continue assistindo outros vídeos no canal.